Olá, gente do meu YouTube e do meu Instagram, Cícero Ivan Daz e YouTube Cícero Ivan em convidados. Estamos aqui na Secretaria de Saúde, hoje aqui em Juazeiro já começou as vacinações, começou pelas crianças de 10 a 11 anos. E estamos aqui, como vocês podem ver, a Cinderela aí, linda, linda, né? A Érica vestida de Cinderela. Olha aí, as vacinações do Sul, a vacina com a criança aqui, que acaba que você já se vacinou agora, foi? Doeu? Aí, salva as vidas, né? As vacinas. O que é que devemos fazer para não ter problema com a Covid? O que é que devemos nos prevenir? Álcool. Isso, muito bem. Quantos anos você tem? 10 anos. Ficou feliz por tomar a vacina? Muito bem. Agora vamos aguardar 20 minutinhos para poder ver como é que você está liberado até a casa, tá bom? Deixa a seta assim. Fique à vontade, tá certo? Vamos escolher mais coleguinhas. E aí, gente? Tá vendo aí? Todas as crianças sendo bem tratadas aqui na Secretaria de Saúde. A gente está em vários pontos aqui em Juazeiro, essa vacinação das crianças. Temos aqui a Emília, aqui as minhas vacinações de vacinação. E vocês continuem, se inscrevam no meu canal, Cícero Ivan e convidados, Cícero Ivan. Também no Instagram, Cícero Ivan da Silva, Cícero Ivan das. Um abraço e fique com Deus. Cícero Ivan das. Cícero Ivan das.